Olha o Twits e o Rael Bora minha família, quem mais aqui vai levar o fone com o microfone da Xiaomi 10 reais Da 30 palmas Voltou, eu falei que ia voltar Fez a conversão, tá voltando 30.03 com a 30 Vai fazer o próximo expresso da Peri na 8G Bora minha família, 10 reais 10 reais é o fone do Izeem Vai dar a chave, 10 reais Da 30 palmas A gente vai chamar Bora que esse é o vendedor Não quebra, não arrebenta De 20 agora paga 10 É o vendedor É o vendedor É o vendedor É o vendedor